Isso é pique de verão, pique de verão, isso é pique de verão A Rederba manda pra tu, manda pra tu, manda pra tu, manda pra tu, manda pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbão, toma tapa, cachorro Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbão, toma tapa, cachorro Na sequência da potação, com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da potação, com o rabo pro alto tomando pressão Vem na sequência da potação, com o rabo pro alto É na treta da Dinamarca Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça E de RG ele é foda, não dá mais, mas, mas, mas Era um briga de nada, o peso sem que me acabo de ficar Mas o que as mulheres querem é o DG é pro Cibu Mas o que as mulheres querem é o DG que é pro Cibu Tuas amigas muito atrevidas foram curtir uma noite no bailão Uma prefere jogar bumbum pra cima, a outra se amarra e tacarrabar no chão É a queixa e a mina lançando esse hitzão Toma pulinho, toma pulão Brazão ele é foda Toma pulinho, 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 Tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É desnudear Encaixar vou na parede Deixa o bonde penetrar Vem na minha direção Tô sabe que eu vou convocar Passa na base agora Toma socadão Desce com seu vicetão Se acaba no pau de ladrão É o envolvido Eu te avisei Tu não acreditou Relaciona meu temor vacilo Dá pra chocar no bico Me dá roupa de bandido E se papai te perdoa Cê não te abatou Vai LP, manda pra ela Vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Joga o tambor pro alto Que eu quero bater Eu quero focar na butuca com você Mas eu vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Você se sobe no pontinho Na sequência sem parar Dembili, volta o cavaco pra chorar Vem meu cavaco chorar Hipi nessa bunda Hipi, hipi nessa bunda Então tu senta, letra, letra Hipi, hipi nessa bunda Só cachorra, vaca, bunda Vem meu cavaco Cê tá devagar Cê tá, cê tá devagar Cê tá No cabelo No Insta, manda foto Na frente do espelho Hipi, gelo no copo Louca, linda Me mandando branca Desce com cana Pisque com gelo de cor A concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte E esse é minha gris A cama de vermelho A cama de vermelho A cama de vermelho A cama de vermelho A cama da foto Na frente do espelho É os hackers do FL Marca pra nós se ver Pode ser pra fevereiro Hoje eu quero você Vem me satisfazer Não tem jeito que eu me amargo De quatro, eu jogo o rabo Sequência de toma, toma Sequência de ropa, ropa De quatro, eu jogo o rabo De quatro, eu jogo o rabo Sequência de toma, toma Sequência de ropa, ropa Té espelhado Cama redonda Faz o movimento Quarto gelado Fogo na bamba Fumaça no vento De frente de lado Por cima, por baixo Gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o vento E só vindo de quatro Menos do peixe O DJ, o DJ Quando eu contar de um até três Elas vão jogar Um, dois, três Jogam só balançando Balançando, balançando Só balançando, balançando Balançando, balançando Só balançando Balança, balança o Pupu Alô novinha, que foi toda produzida Que palita a intenção do Fode, 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 fode Fode, 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 fode Pegando ela E eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando Ela roçando na fivela O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz Música Amém.